Música O termo cognato vem de cognatus que, em latim, significa que nasceram juntas e, exatamente por isso, apresentam similaridades. É como se as palavras cognatas fossem palavras irmãs, derivadas de uma mesma raiz ou provenientes de uma mesma origem etimológica. Dentro da língua portuguesa encontramos muitos casos assim. Veja. Percebeu a semelhança entre elas? Pois é, elas são parecidas tanto na forma como em significados similares dentro da língua portuguesa. Contudo, cognatos também podem acontecer ao compararmos línguas diferentes. Por exemplo, veja essas palavras em catalão, em espanhol, em francês e em italiano. Note como, mesmo elas estando em outras línguas, nós nos encorajamos a arriscar seu significado em português. É isso mesmo que você pensou. Todas elas se parecem com a nossa verdade e têm exatamente o mesmo significado. Veja outros exemplos. Mas você precisa tomar cuidado com os falsos cognatos, que são aqueles que se parecem na forma, mas têm significados diferentes. Você acha que essa palavra inglesa significa antena na nossa língua? Errou! É hino em português. Ou que essa em francês significa entender. Errado de novo. Isso é o mesmo que ouvir no Brasil. Veja outras. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti